Nós convidamos a psicóloga Bruna Tomazetti para vir ao vivo conosco, para falar a respeito da frieza desse homem de cometer esse crime. Bruna, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, bom dia para você. Infelizmente não é mais um assunto triste que a gente vai trazer para abordar aqui com você, mas antes de falar da frieza dele, deixa eu tentar entender como que num dia ela posta algo assim, que realização, estou feliz, eu amo, sou amada e no outro dia, não acontece algo assim tão brutal. É, esses paradoxos das relações afetivas, né, dos amores, e isso a gente vê muito, viu, Manuela, em situações de casais que tem essa situação agressiva, deturpada, esses relacionamentos que um dia está bem, outro dia, esses picos e vales das relações, a gente assiste isso muito de perto, está tudo bem, no outro dia não está. E isso a gente até convida, que é um crime realmente assim, eu fiquei muito comovida vendo e desde ontem também acompanhando o caso, assistindo tudo isso, as mulheres e os homens também que passam por isso, entender que relações muito instáveis não é normal. Um dia está tudo bem, outro dia não está, isso não é normal. O normal é a buscar a estabilidade nesta relação, né, é a coerência, é ter cumplicidade, ou seja, se não está tudo bem, eu poder ajudar essa pessoa e vice-versa. O que eu percebo é um processo de ilusão, né, um relacionamento fundado em ilusão, que é distorcido da maneira como eu estou vendo esse casamento e tentando levar aí pelos filhos, pela família, né, que muitos vivem assim, tentando carregar essa situação familiar, porque eu acredito muito no valor da família também, mas buscarem ajuda, gente, no primeira situação que acontecer é necessário buscar o apoio, que seja de pessoas próximas da família, da comunidade, profissionais técnicos, porque algo vai acontecer e mais uma vez um caso aí de atrocidade que a gente fica assim até sem palavras para falar sobre isso. Bruna, e normalmente é isso, né, assim, é uma briga que vai a uma agressividade muito grande, uma violência muito grande, talvez, não sei se ela já tinha essa questão da violência física, provavelmente, mas se não tem física, tem verbal, né, aquelas ameaças, aqueles gritos em que as crianças acabam presenciando, então, ah, eu vou ficar casada pelos meus filhos, mas se os seus filhos vivem nesse ambiente tóxico, é melhor que separe, né, e aí, normalmente, para compensar depois vem a pessoa, que normalmente é quem agride, e tenta fazer de tudo, e aí endeusa aquela vítima, então, são picos sempre, né, do bom e do ruim, né? Existe um ciclo da violência, geralmente é exatamente isso, vem as crises, como a gente vê, né, as violências, violência psicológica, física, patrimonial, enfim, tudo dentro da violência, depois vem essa relação de romance, esse amor romântico, e depois vem outros, outra, outra meta disfuncional dentro da relação e começa tudo de novo. Infelizmente, esse ciclo, ele existe, e o que que as pessoas, às vezes, no processo da ilusão, que a ilusão é olhar distorcidamente para o que está acontecendo, não de maneira racional, então, eu olho para essa situação e digo, não, mas vai passar, e isso tem muito a ver, Manuela, com o perfil da vítima, tá? As mulheres que pensam que vão mudar esses homens, gente, ninguém muda ninguém, as pessoas só mudam se elas quiserem. Quando elas querem, é. Exatamente, então, é perfil bem da vítima, de mudar, traz como culpabilidade para si também, ah, Bruna, é porque eu irritei, porque eu não fiz o almoço como esse homem queria, porque os meninos estavam gritando demais, então ele alterou. Não, gente, o homem também tem que saber administrar suas emoções, tá? Ô, Bruna, uma outra pergunta aqui, agora falando da questão da agressividade, da frieza dele, porque o que me assustou foi isso, assim, se ela postou alguns dias que estava tudo bem, provavelmente eles estavam, né, numa harmonia, de acordo com a realidade que era a harmonia desse casal, né? Só que são quatro filhos, então, assim, a gente imagina que, se para você ter quatro filhos com a mesma pessoa, você ama, você respeita, você quer construir a família, a família dela disse que ela tinha um sonho de ter a menina, então eles tiveram três meninos, e aí, finalmente, tiveram a menina, que era a grande realização do sonho, e aí esse homem matar essa mulher com golpes de barra de ferro, né? A informação que nós temos é de que a cena dentro daquela casa era uma cena de terror, e na frente dessas crianças, pegar as crianças ali, apavoradas, o filho mais velho traumatizado, o filho mais velho está em choque, que provavelmente é o que entende um pouco mais o que aconteceu, e deixa ali na casa da mãe e vai embora, como se nada tivesse acontecido, fecha a porta com a mulher lá dentro, morta, Bruna? É assim, é bem tendência, psicopatia mesmo, esse tipo de perfil, e outra coisa, nove anos, quatro filhos, é uma história que vem dificilmente acontecendo ao longo de uma década, não aconteceu ontem, não aconteceu no domingo, o processo final foi a morte, mas quantos sonhos essa mulher morreu em vida, quantos sonhos dessas crianças também esse homem conseguiu matar em vida, dos familiares que assistem isso, porque é um ecossistema, está todo mundo sofrendo junto, então assim, não aconteceu do dia para a noite, essa relação foi construída, essa relação violenta, ela foi construída, e aí que está, Manuela, a gente poder chegar às casas e às famílias e dizer, quando algo não está acontento, as pessoas, isso, tem uma estranheza, pelo amor de Deus, peçam ajuda, porque senão o fim é a morte mesmo. É, infelizmente, obrigada viu Bruna pela participação aqui conosco, boa semana para você.